Incentivar você a deixar a zona de conforto para se lançar em novas perspectivas e provocar as mudanças necessárias em sua vida. Uma revolução de amor, de solidariedade e de luz feita por pessoas com uma consciência superior que enxergam um novo mundo. São construtores de mudança, são seres diferenciados, donos de um olhar empático. Sejamos uma dessas pessoas dispostas a compartilhar seus valores e sua experiência para dar esperança a este mundo tão castigado pela miséria e desamor. Essas pessoas hão de se espalhar pela terra numa teia construída por relações saudáveis e práticas, transformadoras que se multiplicam, valorizando a cultura da paz e principalmente de humanidade. Sejamos uma dessas pessoas.